Aliás, vamos falar de Natal Solidário da Polícia Militar. Entrega de cestas de alimentos para famílias de comunidades carentes em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é do Basílio Magno. É mais um belo trabalho da Polícia Militar. Então a gente manda para o ar, roda. É a 21ª edição do Natal Solidário da Polícia Militar. Neste ano, mais de 600 cestas de alimentos foram arrecadadas pela PM, com a participação de empresas, moradores e policiais. Este casal veio da Zona Norte de Sorocaba retirar as doações. Isabela, que segura o filho recém-nascido no colo, fala da importância de poder levar os alimentos para casa. Tenho quatro filhos, só ele trabalha, então para mim está sendo ótimo. Só tenho a agradecer. A cesta vai ajudar muito nós, coisa que a gente não tinha, né? E vai ter esse mês, né? Sandra veio junto com o filho Breno retirar os alimentos. Estava precisando de casa. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Em razão da pandemia, o Natal Solidário deste ano não teve a tradicional festa para as famílias carentes. Mas graças ao esforço da tropa e de pessoas solidárias, como o Tenente Pedro, a data não passou em branco. Começamos em 99 com 20 crianças e depois, ao longo do ano, foi vendo mais necessidade e fazendo. Com o voluntariado da sociedade, dos policiais militares, policiais civis. Então a sociedade de Sorocaba nos ajudou e nos ajuda até hoje. Para mim, como pessoa e como polícia militar, é uma satisfação imensa, é um prazer mensurável estar podendo contribuir de alguma maneira. Sei que ainda falta muito, é muito pouco, mas é uma contribuição considerável para que possamos ajudar de alguma forma. A ação solidária é como um presente para quem recebe e para quem doa também, pois o dia é especial para a tropa. 190, esse é o telefone de emergência da Polícia Militar. E por coincidência, a PM de São Paulo está completando hoje 190 anos. Ela foi criada em 1831. O responsável foi o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, um sorocabano. Ele que assinou lá o ofício para a criação da Polícia Militar, que na ocasião tinha apenas 130 homens, a pé e a cavalo. E hoje, o efetivo em todo o estado já está em quase 100 mil. A Polícia Militar, para comemorar essa data, realiza hoje diversas operações em todo o estado, visando o combate ao crime. E também nós aqui contribuímos com a comunidade dessa maneira, auxiliando, cuidando da comunidade. Que a Polícia Militar continue solidária, servindo e protegendo. Parabéns, Polícia Militar, pelo seu dia de hoje. Que bonito, hein? Parabéns à Polícia Militar.